O conforto e a praticidade que sua família precisam em um endereço perto de tudo. Este é o Plane Vila Carmosina. Próximo à Avenida Jacopês, você tem fácil acesso às principais vias da Zona Leste e ainda conta com diversos serviços e comércios, como o Atacadão e o Carrefour Hipermercado. Perto do empreendimento estão o Parque do Carmo e o Shopping Metrô Itaquera, repleto de conveniência e diversão para aproveitar momentos incríveis. A Estação Dom Bosco da CPTM e a Estação de Metrô Corinthians Itaquera ficam a poucos minutos e garantem mais agilidade à sua rotina. O Plane Vila Carmosina tem apartamentos de dois dormitórios, portaria com segurança 24 horas e áreas de lazer completas com churrasqueira, brinquedoteca, salão de festas, espaço fitness, sala de estudo e muito mais. Essa é a sua oportunidade de sair do aluguel. Renda familiar a partir de R$ 2.299,00, com entrada em até 28 vezes, subsídio de R$ 29.000,00 e documentação grátis.